O que já foi pensado como um filme de ficção científica é realidade no nosso dia a dia? Nos buscadores da internet, nas assistentes virtuais, nos mercados autônomos, nos carros que trafegam sem motoristas. A inteligência artificial é resultado do avanço tecnológico que permite que sistemas simulem inteligência similar à humana. A inteligência humana está se expandindo para fora do nosso corpo. O que adianta acumular inteligência num cérebro mortal que vai embora e desaparece. Então, era preciso externalizar a inteligência humana. Então, passamos pela era da escrita, daí nós viemos para a era de Gutenberg, o livro, aí a revolução industrial, cultura de massas, aquilo que eu chamo de cultura das mídias, que é intermediária entre a cultura de massas e a revolução digital. A inteligência artificial é uma área de pesquisa, mais ou menos iniciada em 1950, por aí, que procura desenvolver dispositivos, dispositivos artificiais que, em geral, são computadores, que reproduzem alguns comportamentos que nós identificamos como inteligência. São equipamentos, computadores que têm capacidade de tomar decisões, interagir usando texto, entender imagens, algumas atividades desse tipo. Dentro da inteligência artificial, existem algumas sub-áreas. Então, existe aquela sub-área que se ocupa de representar conhecimento, raciocinar, por exemplo, para planejar umas férias ou para planejar uma intervenção cirúrgica. Existe a área que é chamada aprendizado de máquina, onde se procura coletar dados, analisar dados, experiências, e, com isso, melhorar o desempenho das tarefas. O que acontece, na verdade, é que, por trás de todas essas inovações, existe uma rede de pesquisadores compartilhando conhecimento numa intensidade muito grande. Esses projetos, alguns deles, eles nascem com um viés bastante científico, então, eles explicam a matemática por trás daquele algoritmo que permitiu alcançar um resultado melhor do que o resultado que se conseguia antes. E, com isso, a comunidade científica aprende muito rápido e busca melhorar ainda mais aquilo que já está colocado. O Brasil, tendo em vista o volume, o grau de digitalização e a presença de experts, tanto na academia quanto na indústria, tem esse potencial para se tornar um líder internacional e um processamento de linguagem natural em português. Eu acho que essa é a principal aposta dos investimentos de inteligência artificial no Brasil, mas existem aplicações em diversos setores produtivos. Por exemplo, o Brasil é vanguarda com relação ao uso de inteligência artificial para a prospecção, para a utilização de petróleo. Tem aplicações também importantes no setor agrícola, que é na chamada agricultura digital, com máquinas inteligentes que coletam uma série de dados e esses dados são utilizados de forma automatizada nas decisões sobre cultivo, sobre colheita. na medicina também existe uma série de aplicações importantes, principalmente com reconhecimento de imagens para diagnóstico ou para análise de exames radiológicos ou outros exames anatômicos, que a IA apresenta resultados impressionantes. Nós temos sistemas que ajudam na produção industrial, a como rotear, ajudar na logística, tem toda uma série de sistemas. Aqui no nosso centro de pesquisa aqui, nós temos alguns exemplos. Então, nós temos, por exemplo, um projeto que coleta dados sobre o oceano para prever variáveis chamadas metoceânicas, variáveis que têm a ver com o clima, com a altura do mar, com as ondas, com as correntes, para tentar ajudar o planejamento dos portos e também verificar qual é a interação entre os oceanos e a mudança climática. A inteligência artificial também está no dia a dia. Quando nós vamos comprar alguma coisa na Amazon ou na internet e logo recebemos recomendações de outros produtos, que muitas vezes são interessantes, ou no nosso feed no Instagram ou no Facebook que aparecem em oferta de produtos, que têm a ver com coletas de dados relativos a nossos hábitos de navegação. E se antes estabelecer uma conversa era coisa só de humanos, agora a interação é cada vez maior. Criado em novembro de 2022, o chat GPT simula a linguagem humana e consegue estabelecer diálogos. Hoje, pela primeira vez na história da humanidade, a gente consegue ter uma conversa com uma entidade que não é uma outra pessoa. Então isso nunca aconteceu em toda a história. Eu consigo manter uma conversa e às vezes sem saber se quem está do outro lado é uma pessoa ou uma máquina, sabe? Então, assim, isso é bem recente, mas com certeza vai revolucionar demais nos próximos anos. A inteligência artificial generativa, ela chegou num ponto agora que ela está lidando com aquilo que é o coração do humano. O ser humano é o único animal que fala na biosfera inteira. e agora vem essa criatura produzida artificialmente por simulação e começa a conversar conosco. Não é casual o efeito, a explosão que este chat está produzindo no mundo. Ele tem um modelo que foi construído com bilhões de palavras. Então ele é um modelo feito com uma quantidade de informações muito grandes e ele usa essas informações para responder perguntas. Então você fala algumas palavras, ele completa e vai completando. Então ele é um sistema com muito mais dados do que existia, com muito mais poder computacional do que existia e com uma interface muito interessante. O modelo de linguagem natural utilizado, ele é treinado com uma base de dados inicial. Então se eu pergunto, por exemplo, eu peço uma receita de omelete, ele dá a receita de omelete. Se você pedir para o GPT qual a fonte que ele utilizou, ele vai dizer que com um modelo de linguagem natural, ele foi treinado por uma série de documentos e isso foi incorporado no seu conhecimento. Ele não tem como citar qual a fonte. Um dos problemas que a gente tem hoje nesses sistemas é que nem tudo o que eles produzem é correto. Então eles têm esse problema de fazer respostas falsas. Isso tem um grande potencial de gerar fake news, que é um problema. Tem um outro problema que as pessoas podem consultar o sistema e obter uma informação errada e achar que está certa. Por exemplo, você pode ter um estudante que responde uma questão para a escola, mas está errado. Então existe uma série de problemas que vêm do fato que ele coleta informações de muitos documentos, mistura tudo e pode gerar uma sequência de palavras incorretas. Então esse é o problema. Outro problema que eu acho que vale a pena mencionar é que você pode consultar ele, ele está buscando fontes sem dar referência. Então você pode estar usando um texto que na verdade você está plagiando alguém sem nem saber. Tanto for usado como ferramenta de produtividade é muito bom, se for usado como um substituto para capacidades humanas é ruim. O chat GPT, assim como os outros modelos de linguagem que estão aparecendo, eles são máquinas que são treinadas para prever palavras dado uma sequência de palavras anterior. Como que eles fazem isso? Com uma grande base de dados, como se tivesse baixado a internet inteira, lido todos os livros que estão disponíveis e a partir disso você tem uma estatística que diz, olha, a partir das palavras anteriores, eu posso prever a próxima. No judiciário, a inteligência artificial não é novidade e tem ajudado a aumentar a produtividade. O STF foi pioneiro na adoção de ferramentas de inteligência artificial no judiciário brasileiro. O Vitor, sendo um projeto pioneiro, inspirou diversos tribunais pelo país a também desenvolverem e adotarem ferramentas de inteligência artificial. O Vitor começou no início do projeto classificando os recursos que chegavam ao tribunal em 27 temas de repercussão geral. Hoje, ele já classifica todos os recursos que chegam com base em mais de 500 temas reconhecidos de repercussão geral. O Vitor, ele faz isso com uma precisão de 80% e desde que foi criado, então ele expandiu o seu alcance e continua em operação até hoje com excelentes resultados. Já a Rafa 2030, ela classifica os processos nos temas de, nos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas com uma precisão superior a 90%. Hoje, todas as ações de controle concentrado de constitucionalidade, além dos paradigmas de repercussão geral, são classificados de acordo com os objetivos de desenvolvimento sustentável com o auxílio da ferramenta de inteligência artificial Rafa 2030. A Vitória, que é uma ferramenta que ainda está em desenvolvimento, ainda está em testes, então não é possível falar ainda em resultados. Mas mesmo assim, os testes já têm mostrado resultados preliminares bastante entusiasmantes. Um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça com o apoio do PNUD mostrou expressivo aumento do número de projetos de inteligência artificial no Poder Judiciário em 2022. Quem não está utilizando essas ferramentas, está começando a ficar para trás, produzir menos, ter metas bem diferenciadas de quem já usa isso a contento, aqui no STJ, por exemplo, com o projeto Adas, ele permite que você compare um documento com todos os outros que já existem na base. Então, isso te dá uma pesquisa de jurisprudência muito rápida, né? Então, facilita demais para quem está precisando elaborar uma minuta, uma sentença, enfim, é muito mais rápido ir por esse lado e procurar o que já existe, trazer uma análise mais sintética do que você está analisando, do que você ter que ir manualmente procurar cada um dos processos que já passaram por aqui até tomar a sua decisão. O E-Júris já vem para auxiliar as áreas de... a Secretaria de Jurisprudência, a Secretaria Judiciária para extrair informação dentro de um texto, né? Então, hoje a gente recebe texto de tudo quanto é formato, dos advogados, dos tribunais, e a gente precisa extrair informações e muitas vezes ser feito por pessoas, né? Manualmente você tenta encontrar lá, por exemplo, o nome da parte, os artigos e normas violados. Então, isso tudo o E-Júris vem para tentar extrair automaticamente, colocar numa base muito mais catalogada, sabe? Com mais informações. Mas o modelo de IA basicamente tenta entender o texto e encontrar essas referências e extraí-las automaticamente. Eu costumo dizer que a Inteligência Artificial, ela auxilia o trabalho no Judiciário de três principais formas. Primeiro, ela permite que o Judiciário consiga tomar decisões de forma mais rápida, mais celere, porque ela permite que processos similares serão agrupados e terão um tratamento de uma única vez, economizando muito a utilização da força de trabalho no tribunal. Em segundo lugar, a Inteligência Artificial permite que o Judiciário tenha decisões mais coerentes. Aquela velha ideia de tratar casos similares de forma similar, porque a Inteligência Artificial, ela tem essa afinidade para encontrar padrões e reconhecer casos iguais. Por fim, a Inteligência Artificial, ela ajuda o Judiciário a superar aquela grande dicotomia que sempre existe entre julgar bem ou julgar rápido. A gente sempre fica nesse dilema de apreciar mais processos de forma mais rápida para não deixá-los demorando ou examinar de forma mais detida para julgar com qualidade. Com o uso da Inteligência Artificial como ferramenta, a gente consegue, ao mesmo tempo que está julgando rápido, julgar com mais qualidade e de forma mais precisa. No Judiciário, existe uma resolução no âmbito do CNJ que regula o uso de Inteligência Artificial e estabelece critérios e parâmetros para a adoção e desenvolvimento dessas ferramentas nos tribunais do país. É muito importante deixar claro, a Inteligência Artificial, ela é uma ferramenta a serviço do Judiciário e a serviço do julgador. A Inteligência Artificial, ela vai indicar, apontar, mas a responsabilidade decisória e quem dá a última palavra, quem de fato decide, vai ser sempre o juiz, o julgador. A Inteligência Artificial também tem espaço garantido no mundo das artes e da cultura. A arte gerativa, ela tem uma história de mais de 60 anos, né? Desde o surgimento dos primeiros computadores, artistas e cientistas vêm explorando o computador como um meio criativo. Então, as pessoas, elas se dedicavam a construir ferramentas que possibilitavam desenhar e produzir arte através do computador. Algumas exposições foram feitas só com esse tipo de trabalho e o público ficava admirado com aquelas imagens que iam se metaforzeando, que iam se modificando diante do público em tempo real. Aquilo que estava sendo colocado diante do público era completamente efêmero. Só naquele momento estava acontecendo. Então, são paradigmas novos. São novas formas de você consumir essas imagens e apreciar essas interações. O chat EPT, ele é uma inteligência artificial que você conversa através de texto de uma forma natural. Você vai colocar ali uma mensagem, uma pergunta ou uma informação e ele vai te devolver algo. O Dali, ele também vai receber esse texto, assim como o Mid Journey, vai receber um texto e vai traduzir esse texto numa imagem. Então, você tem aí uma natureza diferente de conversa, né? Porque ele não está te respondendo alguma coisa, você não está ali conversando. Você está, na verdade, descrevendo uma imagem que até então só existe na sua cabeça e aquele modelo de inteligência artificial vai fazer o melhor possível para traduzir aquele texto que você escreveu numa imagem. Quando o artista trabalha com inteligência artificial, de quem são os direitos autorais? Essa é uma discussão que ainda vai longe. O meu trabalho, ele é resultado de coisas que eu vou acumulando. E, de alguma forma, é isso que a inteligência artificial está fazendo também. Ela acumulou ali uma bagagem de um repertório visual muito maior do que o que eu tenho, por exemplo, e ela consegue produzir, em questões de minutos, uma imagem com uma complexidade que um ser humano jamais conseguiria nessa velocidade. Eu gosto muito de imaginar o Carlos de 20 anos atrás, que estava ali pisando no museu a primeira vez. porque, por mais que a gente coloque o museu hoje dentro dessa força de buscar um espaço de mais acolhimento para a sociedade, que o museu é para todos, que todos deveriam visitar o museu, a gente sabe, as pesquisas apontam que o museu continua sendo um espaço bastante elitista, que poucas pessoas têm o hábito de frequentar museus. Então, esse é um esforço que eu faço por mim também, por aquele garoto que não tinha acesso a tudo isso. A inteligência artificial também abre um universo de possibilidades para os estudantes. Mas educadores defendem que a ferramenta deve ser usada com cautela. Se a gente pensar a produção de um texto, é uma coisa que te dá trabalho, que quer que você pense, repense, pesquise, analise. Não é você juntar um conjunto de dados, é você pegar esses dados para analisar uma determinada realidade, uma determinada questão. Se eu tenho uma inteligência artificial juntando esses dados, produzindo o texto, isso significa que eu não preciso pensar, que eu não preciso analisar os dados da realidade. E isso traz consequências, inclusive, da gente sair disseminando conhecimentos não científicos, conhecimentos não comprobatórios. E isso é as consequências para a nossa sociedade. E será que o chat GPT passaria em uma prova? Eu queria saber até onde o chat GPT iria de fato. Só que para isso eu precisava de alguma prova que fosse feita baseada em níveis cognitivos. E eu pensei, que prova que eu tenho disponível em domínio público que tem esses níveis cognitivos fáceis de entender? E o Enem foi a escolha, porque é uma prova que envolve conhecimento, envolve leitura, envolve diferentes níveis de interpretação do texto. O chat GPT consegue responder muito bem perguntas em qual a resposta estava no texto. Então, se era ler o texto, interpretar e saber qual a alternativa é a certa, o chat GPT faz sem problema nenhum. Ele não consegue encontrar coisas como contextos amplos de textos. Ele não consegue encontrar soluções para problemas matemáticos, a não ser que ele tenha lido aquele problema matemático específico. Então, a partir disso, a gente pode modular as nossas atividades e as nossas provas, pensando em como é que você gostaria que fosse a interação com o modelo de linguagem. A nossa grande questão não é, acho que não é entrar na lógica da proibição, mas como é que a gente utiliza a própria ferramenta como ferramenta pedagógica, inclusive para problematizar a própria existência, esse próprio processo de produção. Fazer de conta que ele não existe ou proibir simplesmente não vai ser muito educativo, porque ele vai estar aí, as pessoas vão encontrar formas de burlar, você pode inclusive produzir um texto por lá e sair mudando alguma coisa que não identifique como, mas a grande questão é como é que a gente utiliza essas ferramentas, inclusive para fazer uma formação na perspectiva ética das pessoas, trazer isso para a formação da juventude, para problematizar inclusive os limites e as possibilidades que você tem com a inteligência artificial. Se a gente como professor ou como instituição chegar e proibir a IA, o que vai acontecer é que os alunos vão usar escondido. E só a gente vai achar que não está usando. Por outro lado, se a gente ignorar que existe, a gente está perdendo uma ferramenta de produtividade que pode ser fantástica em muitos aspectos. Por exemplo, nós temos alunos que são muito pouco hábeis na redação. Se eles puderem saber o que eles querem escrever e tiver alguma coisa que clareia a redação, a gente evita de maquiar com uma redação ruim uma falta de conhecimento no assunto que a gente quer trabalhar. Quer dizer, a redação vai estar boa, portanto as falhas de raciocínio vão estar claras. Ao invés de ser uma discussão que a gente já tem bastante, que é, será que a pessoa não sabia do que ela estava falando ou ela não sabe escolher as palavras certas para isso? Que são duas habilidades bem diferentes. Eu dou aula para doutorado, mistrado. Nós começamos a levantar algumas regras ad hoc, éticas, do uso do GPT e das outras formas de A generativo. Isso tem que ser feito imediatamente, sem que a gente fique esperando por regras universais. A gente tem que pensar em formas de certas regulamentações, mesmo aquelas que a gente tem que estabelecer ad hoc nas nossas comunidades. porque a ética não vai ficar esperando das grandes, do grande pensamento universal sobre a ética. A ética tem que ser praticada. O chat GPT, ele ainda é muito novo e está em processo de desenvolvimento, mas já há plataformas ou mecanismos de você pegar, testar, por exemplo, ver um texto produzido no chat GPT e um texto produzido por uma pessoa, você vai colocar esses textos e ele já vai te dizer, por exemplo, eu tenho visto muitos testes feitos por jornalistas, por pesquisadores, que ele vai te dizer, olha, tantos por cento produzido por inteligência artificial, no outro caso, tantos por cento produzido por uma pessoa. Então você já tem mecanismos que identificam isso. As inovações não param de surgir. Falta agora regulamentar o uso da inteligência artificial. Basicamente, a legislação que vem sendo proposta foi, é o conteúdo aqui do PL 2120, na proposta do Senado e em outras jurisdições, tem sido o de colocar um sistema de gestão de riscos ou criar um mecanismo institucional por meio de uma criação de uma autoridade para que haja o comprometimento e a obrigação das organizações com as melhores práticas de governança dos sistemas de inteligência artificial. Esse projeto seria uma primeira iniciativa para que a inteligência artificial fosse, de fato, regulada no seu conjunto. Mas a gente não pode esquecer que já existe no Brasil uma lei geral de proteção de dados que prevê uma série de direitos para os titulares de dados. E como muitos sistemas de inteligência artificial são alimentados por dados pessoais, então a gente já pode dizer que existe alguma regulação. Uma comissão de juristas trabalhou na elaboração do projeto de lei no Senado Federal. A comissão trabalhou com diversas perguntas, inclusive a pergunta de se saber. É o caso de se regular a inteligência artificial? A gente já tem um certo volume de informações, um certo meapeamento de risco que nos permita evoluir? Porque veja que, ao mesmo tempo que a gente tem riscos inerentes à utilização da inteligência artificial, e que continuarão ou até aumentarão sem uma regulação, uma regulação mal feita, uma regulação açodada, também pode trazer uma série de consequências negativas e pode, inclusive, frear a inovação. É importante que haja um ambiente seguro para investimento também, de tal modo que as organizações envolvidas possam ter segurança naquilo que vão investir, sobre possíveis consequências. Então, é por isso que uma legislação é pertinente, e principalmente nessa linha de criar obrigações procedimentais de mitigação de riscos. Você teria, então, uma espécie de compliance, assim como tem compliance anticorrupção, compliance no tratamento de dados pessoais, teria um compliance em relação à inteligência artificial responsável, que é um conjunto de medidas técnicas que vão trazer o que seria um dever de cuidar. Esses avanços são irreversíveis, né? Assim como buscadores vieram para ficar, redes sociais vieram para ficar, agora a gente está obtendo os modelos de linguagem que vieram para ficar. Ainda vai precisar de muitos aprimoramentos e muitas reflexões da sociedade quanto ao que é que está acontecendo ali. É sempre bom a gente pensar que quando a gente fala em inteligência artificial, parece que é uma coisa assim, caiu do céu. Não, mas tem alguém por trás produzindo tudo isso. Então, eu acho que o conhecimento é a maior ferramenta que a gente pode ter contra qualquer outra coisa ou favorável a qualquer outra coisa. Então, é sempre conhecer, é sempre se comprometer com a checagem, com ter a ética. É sempre, eu acho que o caminho para a gente lidar com todas as questões que nós temos na nossa sociedade. O Brasil ocupa entre décima e vigésima posição no mundo em produção de publicações e resultados na área. Nós temos hoje centenas de startups e empresas grandes montando laboratórios, então, acho que a sociedade está muito mobilizada e muito disposta. O brasileiro tem uma tradição de receber bem novidades tecnológicas, então, isso é positivo. Então, acho que o Brasil tem chance de pular etapas no seu desenvolvimento, se abraçar a parte boa da tecnologia e souber jogar fora a parte ruim e conseguir aproveitar para melhorar a produtividade e, assim, melhorar a qualidade de vida humana, que é, no fundo, o que a gente quer nesse processo. Música 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 Música